Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Porque eu curto você Cara, a bateria já foi um pau Ah, não vou ficar com a minha lanterna acesa não Faz menos barulho, senhor, por favor Esse lugar dá calafrios Não é esperto ficar muito tempo aqui Se você diz Meu Deus, véi Só aqueles que querem continuar vivos, amor Amor O cara tá pensando que eu sou facinho assim, mano Sim, não sei se era pra responder, mas... Sim, eu ouvi, pode deixar Tenho que encontrar os outros, tá acontecendo alguma coisa Tem sempre alguma coisa acontecendo Vamos, a gente não quer deixar ele evitado Tem, segue Qual é, dá pra salvar, mano Segue Amigo, tem como você não me abandonar? Tipo, é bacana o senhor não me abandonar Maravilha Vou até salvar o jogo em sua homenagem Aí, pronto Pronto, senhor Já salvei o jogo Tá, mano Calma, eu queria ir pra lá Mas já que o cara não deixa O cara não dá pra ter Tô aqui Tô aqui Quietinho Quietinho Quietinho, senhor Vá lá Eu odeio esse lugar Qual é a emergência? Mais alguém esteve aqui Fiquem alertas Deixem as armas preparadas Atirem em quem vocês não conhecem Entendi Fique aqui enquanto eu vejo o seu estoque Cara, eu tenho que ver por que a voz dos caras tão tão brava. Tá, o que eu tenho que fazer? O que ele falou pra eu fazer mesmo, velho? Tava prestando atenção em outra coisa. Eita porra. Será que é isso que eu tenho que fazer? Ele falou pra distrair, mano. Cara, como que eu vou distrair esses filhos da puta, mano? Se eu apertar isso daqui, será que eu distraio? Pronto. Pronto, é isso que tá pegando, mano. Distrair. Meu Deus, será que eu posso sair? Ai meu Deus, eu acho que eu posso sair. Ai, caralho! Caralho, mano, consegui. Obrigado. Obrigado, velho. É um dom. Minha mãe que me ensinou. Quando a gente roubava leite lá na brincadeira. Calma, gente. Ai, salvar de novo. Maravilha! Caralho, o alien, o nome do jogo deveria ser Axel. Porque, né, de alien ainda não teve nada. Só uns barulhos meio esquisitos. Ainda bem. Mano, eu tô feliz que não teve nada, na moral, velho. Porque eu sei que quando tiver o bagulho vai ficar louco. E aí, amigo? Você pode entrar? Você quer olhar pra mim? Você achou bonita? Ah, tá. Ele quer que eu vá na frente, provavelmente. Eu vou, vai. Não, filha da puta! Ah, resolveu andar. Ela tá lá, pode confiar, velho. Não. Não esperava alguém querendo me matar. Vista grossa. S. Conseguiu obter aquilo que discutimos. O chefe não vai nem sentir falta no estoque. As coisas sempre se perdem quando uma estação é fechada. Não se preocupe com a alfândega também. O Sinclair já mandou seus homens fazerem vista grossa. E eles provavelmente não vão estar muito ocupados fazendo nada para perceber. De qualquer maneira. Você recebe o que paga. Bailey. Tá. Regra. Você tem o primeiro turno em solo. Então, isso aqui é o que eu chamo de fechadura. Isso quer dizer que são necessárias duas pessoas. A maioria daí fique... Claro que só nós podemos fazer ninguém mais. Não importa o quanto implore. Tá. Inventário. Aspirina. Comida enlatada. Notas. Estamos ficando sem munição. Zou que consigo coletar os homens. Mas está já preta. Todos indetáveis. Maravilha. Sensor. Será que agora dá para eu... Cara, sem trocar perto eu voltei errado. Não posso fazer isso ainda? É. Acho que não. Não falta isso, velho, para eu fazer. E aí, vamos? Vamos, senhor. Você quer que eu vá na frente de novo? Tá bom, vai. Restaurar a energia. Só tem um problema. Onde é? Está desligado. Os babacas cortaram a energia. Entendi. Temos que ativar os dois consoles ao mesmo tempo para abrir. Eu fico com esse. Vá até o console do outro lado. Tá bom. Ah, meu Deus. Eu acho que ele vai morrer. Eu acho que ele vai morrer. Eu acho que ele vai morrer e eu só vou ver. Vai, senhor. Esse lugar dá calafrios. Pronto? No três. Um, dois, três. Filha da puta! Vai se ferrar. Salve, Axel. Caralho, eu estava olhando o cara morrer. Tira as mãos de mim. Tira. Chega lá, chega lá, chega lá. Pum! Tchá! Calma, amigo. Vamos. Os outros estão vindo. Senhor, calma. Você está muito exaltado. Temos que ir agora. Ei, seus cornos! Seus cornos! Eu não sou corna, filha da puta. Caralho, o cara me chamou de corno, mano. Acho que ele morreu. O que você acha? Você acha que ele morreu? Ai, meu Deus. Vamos! Agora eles têm voz. Eu queria uma voz assim o tempo inteiro. Você matou aquele homem? Porque ele ia me matar. Você salvou minha vida. É uma questão de sobrevivência. Você entendeu? Tem alguma coisa no teto. Tem alguma coisa no teto. Eu ouvi algo. Que diabos está sobre mim? Que pariu. Falei, mano. Fala que não tem coisa atrás de mim. Vá até a estação de transporte. Tá, mano. Pra onde é a estação de transporte? É, mano. Ai, meu Deus. Agora eu estou com medo pra caralho. Puta que me pariu. Com um pouquinho de peru. Ah, meu caralho. Ah, meu caralho. Deixa eu ver. Tem nada. Eu estou esperando o transporte. Procede? Chegou? Chegou, caralho. Chegou, porra. Vai, filha da puta. Abriu. Abriu. Ai, caralho. Vai, porra. Como? Ai, cara. Eu estou em choque. Calma. Ai, caralho. Porra. Ai, meu Deus. Cheguei na torre. Esse stack. Ai, porra. Não. Não acredito que o alienzinho apareceu. Ai, meu Deus. A ventilação é uma ótima. Entre em um lugar tranquilo e escuro. Para reconstruir seus dispositivos. Tá bom, velho. Por que que tem um alien nessa porra, velho? Por que que tem um alien, mano? Não, 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 não. Por favor, velho. Pegue um elevador para a Segmental Communications. Comunicações, caralho, né? Gringa é foda, né, mano? O cara é gringa aqui, velho. Difícil. Onde vai abrir? Direita ou esquerda? Direita ou direita? Direita. Bom, acho que eu fui embora do bicho, né? Estação que atende a Sigson Tecnologias de Comunicação, aos serviços de suporte técnico e a Gemini Soluções Exoplanetárias. Não acredito que dá para eu me esconder. Por que que dá para eu me esconder? Não tem motivo para eu me esconder. Tá, onde é que eu tenho que ir? Calma aí. Vá para a Segmental Communications. Beleza. Destination. Calma. Segmental Communications. Eu preciso ir. Destino. Habitation Towers. O Sistec Lobby. Workplace Solutions. Ah, mano. Foda-se. Eu vou aqui, velho. Um pouco me fudendo. Eu não sei para onde eu tenho que ir mesmo, então, né? Sintonizador. Mano, eu preciso de tudo, velho, nesse game. Onde é que esse daqui vai? Aparentemente, esse daqui não vai para lugar nenhum. Caralho. Opa! Tem um defunto. Ah, tá. Posso remover a trava. Bacana. Eu dei a volta para remover a trava. Quem nunca? Então, trava devidamente removida. Obrigado, gente. Dá para eu entrar? Não quero me esconder. Instaurar energia. Ah, dá para eu salvar. Então, né? Deixa eu fazer isso agora. Antes que dê merda. Né? Sim, eu quero sim. Não quero que dê merda só. Vamos lá. Vamos lá. Tem corpo ali? Nossa, eu juro que eu vi um defunto ali. Senha. Hum. Lá vou eu, na busca de uma senha. Obrigado. Mano, não tem alien nessa porra ainda, né? Ou tem? Não pode arma. Ah, será que vai apitar essa porra? Não? Porque eu não tenho arma? Só para eu entrar aqui. Mas eu ainda não vou entrar aqui. Eu vou para cá. Porque aqui ainda abre. Então, quero ver o que tem para cá. Olha só. Tem um tele... Pega o elevador e aparece... Eita porra! Pessoal, aqui. Tem alguém aqui. Tem não. Ai, caralho, mano. Deixa eu me retirar dessa porra. Cara, eu estou só... Estou só mortinho aqui. Eu não tenho composto B, velho. Por que que eu não tenho composto B? Calma. Isso daqui dá ali? Será que a porra der naquele lugar, velho? Ah, não. Der em algum outro lugar. Composto B, porra! Não, der naquele lugar mesmo. Pensei que desse em outro, mas... Beleza, agora eu acho que eu posso construir. Como que eu construo? Por que que não dá para eu criar, mano? Ah, criei. Será que dá para eu criar mais? Não, eu não tenho composto B. É, eu não tenho composto B. Ah, maravilha. Maravilha. Já melhorou um pouco a minha vida aqui. Preciso pegar o elevador, né? Para as comunicações. Ah, é ali mesmo. Você vê se tem cluster communications. É ali mesmo. Eu quero é que essa mina que estava aqui se foda, mano. Eu vou me retirar. O gato? O gato? Tá. Use a função de programar para ativar e desativar os sistemas próximos. Sistema que compartilhe em uma forma de... Você pode desativar alguns sistemas para possuir... Ah, tá. Analise o mapa da direita. Acesse novas áreas, crises de estações, para conquistar o seu objetivo. Puta que pariu. Ligar e desligar a energia. Voltar. Mudar o mapa do local. Sistema de alto-falante. Purificação. Tá, eu entendi. Sistema instável. Ativar. Purificação de ar. Sistema de alto-falantes. Energia disponível. Zero. Ah, tá. Agora eu tenho um. Tá, ativei a purificação de ar. Não sei pra quê. Né? Vamos ver pra quê. Só pra deixar o ar mais, né? Mais puro. Essa porra aqui é do ar, mano? Eu não sei pra onde eu tô indo, velho. Meu objetivo não é nem pra cá e eu tô vindo pra cá. Isso é um tapado, né? Isso daqui. Reprogramação também. Vai ter alguém aqui? Não. Yeah! Nada aqui também. Dá pra eu entrar aqui? Não. Bom, eu vou chegar pro meu objetivo, né? Que eu já enrolei mais do que deveria aqui. Já deu o que tinha que dar. Meu objetivo é pra cá. Onde é mesmo? Pra cá. É aqui? Ah, não. Mano, não dá pra ouvir a voz dessa filha da puta. Encontre uma célula de dados para reparar o sintonizador. Ai, meu Deus. Que porra é uma célula de dados, velho? Não! Não faz isso, gente. Eu juro. Por aqui. Olha os caras, velho. Ah, fala sério. Que os caras vão... Vão vim pra cá mesmo. Ah, não. Não acredito. Olha a mina, velho! Mina veio aqui sem mais nem menos. Meteu dois tiros na minha cara e foda-se. Ah, não. Não é possível que eles vão vim até aqui. Fala sério, velho. Ah, eles vão vim aqui! Eita, caralho! Vai! Vai! Ai, porra! Ai, ai, ai. Talvez eu faleça. Não, não, não! Tô brincando, senhor! Eita, porra! Morri! Faleci. 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 Puta que pariu. Morri. Caralho, mano! Andar agachado faz menos barulho, mas você anda... Ah, é sério que eu vou ter que ficar fugindo desses filhos da puta, mano? Tá pra onde era mesmo que eu tinha ido? Pega um elevador para a Sexton Communications. Onde é que era essa porra, né? Pra cá é que não era. Ah, eu preciso do sintetanizador, velho. Ah, meu Deus. Voltou tudo. Serinho, Alan. Tu voltou tudo, velho. Eu dei uma volta desnecessária ainda. Caralho, gente. Caralho, velho. Eu faleci na cara dura aqui. Puta que pariu. Bom, gente. Eu acho que eu vou terminar esse vídeo. Porque tem uma mina louca querendo meu corpo nu, me assassinar nessa porra. Aqui eu vou aproveitar que tem um composto B. Sei lá o nome dessa porra. Vou pegar, né? Porque eu tô só o pó aqui. Leite de composto B. Maravilha. Aí. 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 Esse jogo eu já vi que vai ser difícil pra caralho. Pra trás. Ah, então ela é tipo... Me deu um tiro porque é vagabundo. Pessoal, aqui. Tem alguém aqui. Filha de uma puta. Filha de uma puta. A mina tá me tirando. Calma. Cara, eu sempre aperto o outro errado. Aí. Cria isso. Maravilha. Agora eu venho aqui. Como é que é mesmo? Aqui. E uso em mim. Aí. Maravilha. Agora eu pego o reprogramador. Sintonizador. Tá. Tá. Encontre uma célula de dados para reparar o... Filha da puta, mano. Calma. Eu não tenho uma célula de dado mesmo? Não, não faz isso não, gente. Isso é necessário pra caralho. Preciso de uma célula de dado. Ele estava lá embaixo. Não tô mais. Sumi. Fala sério que esse cara... Tô ouvindo alguma coisa. Eu espero que não seja alguém querendo me matar. Ah, não. Eu sinto um antenizador. Vou desligar a energia, mano, essa porra. Dá? Dá? Dá pra eu desligar... Eita, porra. Sistema instável. Dá pra eu... Ali, ó. Sevilha da puta. Ó. Sevilha da puta ali. Calma. Eu vou apagar a luz. Será que dá? Calma. Deixa eu checar. Ligar, ligar... Ah. Pronto. Olha só, os caras... Caralho, os caras tão ligados que eu tô aqui. Meu Deus, velho. Mano, que jogo, filha da puta? Porra! Onde que eu vou arranjar? Ai, meu Deus. Tão me dando tiro. Morri. Já faleci de mim. Ah, mano. Vou terminar esse vídeo por aqui, gente. Não. Porra, velho. Vai tomar no cu. Espero que tenham gostado. Morri pra caralho. É, né? Mas acontece o alien nada ainda. Então, espero que tenham gostado. Nos vemos no próximo episódio. Então, um abraço. Falou. Tchau.